Em 2012, Paranapiacaba, a Vila Ferroviária de Santo André, a Vila Histórica de Santo André, poderá estar neste livro, Patrimônio Mundial no Brasil, um livro editado pela Unesco com apoio do governo brasileiro, que reúne os bens tombados preservados do nosso país, desde Brasília, Pantanal, Foz do Iguaçu e tantas belezas mais. Para que isso seja possível, Paranapiacaba em Santo André deverá se candidatar a isso. É isso mesmo? Olha, nós estamos recebendo a Vanessa Figueiredo, a subprefeita de Paranapiacaba, arquiteto urbanista, com mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela USP. Essa é uma notícia fantástica, não? É, uma notícia ótima para o povo andreense e para a preservação do patrimônio no Brasil. Paranapiacaba é uma vila ferroviária, foi construída pelos ingleses da São Paulo Rail em 1860 e reúne aí valores excepcionais que nós entendemos que são universais e que estamos agora discutindo junto ao governo brasileiro, ao IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a inscrição de Paranapiacaba na lista do patrimônio mundial da Unesco. Porque hoje o Paranapiacaba é um bem municipal e nacional. Falta apenas o universal. Exatamente. A gente pode chamar assim. E é um trabalho que vem sendo feito há vários anos pela prefeitura, por vocês, há uma subprefeitura específica para tratar disso, e que nessa semana vai ser dado mais um pontapé nesse projeto, que é a realização de um seminário na sexta-feira. É o lançamento oficial da candidatura de Paranapiacaba Patrimônio Mundial da Humanidade. Como que vai ser esse lançamento, Vanessa? Então, no dia 27, a gente tem um seminário técnico de especialistas na área de patrimônio, são profissionais do IFAM, do CONDEFAT, do CONDEFAPASA, e outros profissionais que nós estamos convidando para debater os critérios, como a gente vai fazer a inscrição de Paranapiacaba na lista. Nós combinamos com o IFAM, que a gente envia o dossiê de Paranapiacaba em 2009, e aí a Unesco tem um prazo de dois a três anos para estar fazendo todas as avaliações, eles enviam delegações de técnicos para estar olhando, para estar fazendo a avaliação do patrimônio, para finalmente fazer a votação no Comitê do Patrimônio Mundial, que é constituído por 21 países. O Brasil retomou a cadeira no Comitê do Patrimônio Mundial, então isso é bastante importante, e esse processo todo é bastante importante. Então, o seminário vai acontecer das nove da manhã às 17 horas, lá em Paranapiacaba, e depois às 19h30, no Paço Municipal. Aproveitamos, então, para convidar todos os telespectadores aqui do programa para estar lá nesse dia. Vai ser às 19h30, no Salão Burle Marx, com a presença do prefeito e outras autoridades. O superintendente do IFAM São Paulo também estará lá. E a gente vai estar lançando, nesse momento, um site de Paranapiacaba. Nesse site tem um pedaço especial sobre a candidatura, onde as pessoas podem se informar do que se trata a candidatura, porque pouca gente conhece o significado de estar na lista do patrimônio mundial, o que representa isso para o Brasil, o que vai representar para Paranapiacaba. Então, lá a gente explica um pouquinho o reconhecimento de Paranapiacaba em nível internacional, isso dá notoriedade ao patrimônio e nos ajuda a preservar e conservar essa preciosidade que nós temos no Alto da Serra. Nós estaremos também, nesse mesmo momento, lançando uma exposição sobre Paranapiacaba. Paranapiacaba é uma exposição itinerante. Ela vai estar no espaço do Saguão, do Teatro Municipal, até o dia 10 de julho. Aí, depois, no dia 12, começa o Festival de Inverno, essa exposição vai estar lá. E depois ela vai rodar o Brasil todo, para que a gente amplie ao máximo, divulgue ao máximo a importância do patrimônio de Paranapiacaba. É tão importante ser patrimônio mundial que, por exemplo, o Estado de São Paulo não tem nenhum. Exatamente. O nosso Estado de São Paulo, olha, com toda essa grandeza, não está contemplado. Com tantas coisas bonitas que nós temos, o Estado inteiro, a capital, um litoral lindíssimo, não está. O Santo André, o ABC, a partir de Paranapiacaba, seria, sim, o primeiro caso no Estado de São Paulo. E um dos primeiros no Brasil, porque o Brasil tem, apesar do volume desse livro, não são muitos. O Brasil tem escrito na lista, hoje, 17 patrimônios. 17. 17. 10 são culturais e 7 são naturais. No Estado de São Paulo, não tem nenhum. A gente tem uma parte, que é um patrimônio natural, que é a Reserva Sudeste de Mata Atlântica, que é uma parte do Estado de São Paulo e do Paraná. Mas de patrimônio cultural, nós não temos nada reconhecido de São Paulo, então será o primeiro a entrar na lista. E também nós temos uma vantagem, porque Paranapiacaba é um patrimônio industrial ferroviário. Então, na lista do patrimônio mundial do Brasil, não existe nada na categoria patrimônio industrial. O que nós temos, a grande maioria, são patrimônios do período colonial. Então, inclusive, a Unesco tem buscado, tem voltado olhos para as categorias menos representadas do patrimônio no mundo, e o período industrial é um deles, e também para os países menos representados. E o Brasil, perto de outros países do mundo, tem poucos bens ainda inscritos na lista. Vanessa, como é que a população de Santo André e do grande ABC poderia colaborar para que essa candidatura seja vitoriosa? Então, no site que nós estamos lançando, tem uma parte que vai explicar o que é o patrimônio mundial, quais os valores de Paranapiacaba, e nós temos um pedaço ali onde a pessoa pode votar no apoio à candidatura ou não. Então, ela escreve para a pessoa física e jurídica, ela escreve o nome e manda para a prefeitura o apoio à candidatura. No festival de inverno, que vai acontecer de 12 a 27 de julho, nós vamos estar divulgando também a candidatura, informando as pessoas da importância de Paranapiacaba. Paranapiacaba, apesar de ser esse patrimônio rico e belo que nós temos aqui em Santo André, ele é muito pouco conhecido, no Brasil e no exterior. Eu tenho participado de alguns eventos internacionais, divulgando Paranapiacaba, seminários, estive no México em fevereiro, num seminário sobre patrimônio ferroviário, e apenas duas pessoas que estavam no seminário já tinham ouvido falar de Paranapiacaba. Então, muito pouca gente, mesmo especialista, conhece Paranapiacaba. Então, é muito importante a gente estar divulgando a importância desse patrimônio e os valores que Paranapiacaba tem. Porque Paranapiacaba tem esse perfil ferroviário, industrial, está na Serra do Mar, está pertinho da... O Rio Grande, que forma a represa Bélix, nasce em Paranapiacaba. O Festival de Inverno, hoje, está quase rivalizado com o Campos de Jordão. Tem tudo para conseguir. Vanessa, estamos na torcida, dentro da coluna memória, a gente assume esse compromisso. Tenho certeza que o jornal, o Diário do Grande ABC, vai bancar essa campanha. E estaremos vivos e fortes em 2012 para realmente ver Paranapiacaba transformada em patrimônio universal, mundial. Muito obrigada, agradeço, então, a presença aqui e convido a todos os telespectadores para conhecer Paranapiacaba e compreender um pouquinho mais dessa preciosidade que nós temos aí no Alto da Serra. O Cambuci não é só naquela festa, né? O ano inteiro tem coisa de Cambuci. É, o ano inteiro. Na festa é um festival, né? Onde a gente produz mais pratos com o Cambuci, mas o ano todo você pode degustar o Cambuci lá. Além de tudo, Paranapiacaba tem Cambuci. Mas no próximo bloco, a gente vai continuar falando de Paranapiacaba. E agora, do próximo festival de inverno, neste mês de julho. Vanessa, obrigado.